A CIDADE NO BRASIL Toda noite eu fico pensando e chorando, não querendo acreditar Toda noite lembro nosso último encontro, isso é pra mim um grande martim Toda noite quero encontrar alguém que possa e consiga ao menos explicar Toda noite quero acreditar que você está por perto e vai chegar por aqui Por te amar, choro Toda noite chamo por você Toda noite peço que uma luz me apareça e me diga que estou eu Por te amar, sei que é impossível mas quem sabe com o tempo eu consiga entender o porquê Por te amar, você sabia o quanto eu te quero e devia me levar com você Por te amar, sei que está errado o que penso mas queria dizer olhando no seu olhar Por te amar, choro Toda noite chamo por você Por te amar, choro Toda noite chamo pelo amor Que eu queria só pra mim, que eu queria só pra sempre Que se foi pra nunca mais, mas o te amar eternamente É difícil poder explicar Como é forte essa dor Te quero muito mais do que quero viver O amor que me explode nunca vou poder dar Não sei como dizer, não sei como explicar Eu vivo mas não sinto, eu preciso acordar Meu Deus, preciso acordar Me força acreditar, me sonhei Me força acreditar O meu coração tenta me conduzir Para que eu possa aceitar Não quero aceitar O total eclipse do amor Hoje vou pensar Como posso viver Como abrir o meu coração Não quero aceitar O total eclipse do amor Por te amar, choro Toda noite chamo por você Por te amar, choro Toda noite chamo pelo amor Que eu queria só pra mim Que eu queria só pra sempre Que se foi pra nunca mais Mas vou te amar eternamente É difícil poder explicar Como é forte essa dor Te quero muito mais do que quero viver O amor que me explode nunca vou poder dar Não sei como dizer Não sei como dizer Não sei como explicar Eu vivo mas não sinto, eu preciso acordar Meu Deus, preciso acordar Me força acreditar, me sonhei Me força acreditar E meu coração tenta me conduzir Para que eu possa aceitar Eu quero aceitar O total eclipse do amor Hoje vou pensar Hoje vou pensar Como posso viver Como abrir o meu coração Eu quero aceitar O total eclipse do amor O total eclipse do amor O total eclipse do amor